Doutor Guilherme, obrigado pelas suas palavras, parabéns pelo evento, me parece realmente um evento significativo não só pelo ambiente que nós estamos, pela história toda, mas sobre maneira porque nós estamos tratando, como eu diria, como conversávamos antes, estamos tratando com uma das instituições que talvez tenha a maior capilaridade nacional em termos de mediação e arbitragem, talvez a experiência mais singular do país passa exatamente pela Associação Comercial de São Paulo, parabéns porque a vossa senhoria conduziu esse processo, então me honra muito estar aqui nesse momento convosco hoje, saudar o doutor Marco Antônio também, que me honra sempre com a interlocução, saudar a doutora Ângela, dizer da dificuldade de falar depois da sua fala, foi bem colocada e tal, então está de parabéns, e saudar também o doutor Mourão, que reencontro agora, eu acho que fomos colegas na PUC rapidamente na nossa época de pós-graduação. Muito bem, eu ensino no curso de gestão de políticas públicas há 10 anos aqui na Universidade de São Paulo, ele é o primeiro curso de gestão de políticas públicas do Brasil e aí tenho dedicado, com dedicação integral, as minhas atividades, sou aquele sujeito que sobe a montanha e fica olhando lá de cima e desce a planície também para poder participar dos fatos reais e do mundo real. Nesse cenário de vai e vem, metafórico por óbvio, o que tem me, na verdade, conduzido ao tema da mediação e arbitragem foi agora a administração da minha 15ª disciplina, fora os TCCs, a 15ª disciplina que é exatamente gestão de políticas públicas do Poder Judiciário. Ou seja, eu observo a gestão de políticas públicas do Executivo, por ter uma formação toda na área do Direito do Estado, com ênfase no Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Financeiro. Observo com muita atenção o Poder Legislativo, a gestão de políticas públicas do Poder Legislativo e me faltava esse poder ainda, que era o Poder Judiciário, entender ou tentar entender a gestão do Poder Judiciário. E quando eu me deparo com esta realidade, exatamente por ter a obrigação de ser um servidor público e, portanto, de servir ao público e, obviamente, de estar nas linhas de fronteira das grandes temáticas nacionais, eu me deparei com dados estarecedores. Quando nós olhamos ao Poder Judiciário com atenção, com o olhar da gestão, realmente é estarrecedor, por exemplo, se nós pensamos que o Direito à Vida seria um grande bem a ser preservado e nós observamos que, das quase 60 mil mortes por ano nesse país, somente 8% dos casos chegam ao Poder Judiciário. Ou seja, 82% dos casos sequer chegam ao Poder Judiciário. E aí nós falamos do Direito à Vida. Isso começa, a partir daí, nos dar um diagnóstico em termos, por exemplo, de represamento. A doutora Ângela levantava um dado que cerca de 60% das ações que correm na via jurisdicional do Estado têm, em um dos seus polos passivos, exatamente o Estado. Esse indicador chega a 84% em alguns estados da federação. E, quando nós observamos isso, nós observamos, por exemplo, uma taxa de represamento média anual no Poder Judiciário na ordem de 70% dos casos. Ou seja, do que está entrando e do que está saindo, nós temos um represamento de 70%. Ou seja, simplesmente a estrutura, o aparelho, vamos utilizar a expressão do ministro Bresser, o aparelho de Estado, simplesmente não comporta a manutenção do status quo. E essa toalha está literalmente jogada. Só não vê quem não quer. E por que essa toalha está jogada, diríamos assim? Porque, se nós observarmos tanto a Resolução 84 do CNJ e depois a Resolução 125 do CNJ, que é exatamente o planejamento estratégico do Poder Judiciário, nós vamos ver com muita força o apoio jurisdicional para medidas como essa, que seriam, então, aspas, medidas alternativas, formas alternativas de resolução de conflitos. Se nós entrássemos no campo filosófico, eu e Marco Antônio estudamos na Federal de Santa Catarina, e de lá que vem o termo do direito alternativo. Então, essa expressão alternativa é assustadora. Hoje, eu diria que ela não é, não há nada de alternativa aqui. Pelo contrário, nós estamos falando de uma positivação explícita no ordenamento jurídico nacional e uma incorporação, portanto, do envolvimento da administração pública nas diversas esferas, com o tema da mediação-arbitragem, sobremaneira, fruto da Lei nº 13.129, de 2015. Quando lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, ela vai exatamente criar o mecanismo de envolvimento da administração pública nesse tocante. Então, é muito interessante pensarmos, e esta é uma pergunta que me faço sempre, o que neste país nos unifica? O que neste país nos dá senso de nação? O que nos faz brasileiros e brasileiras? O que nos leva à condição de nação? E aí eu brinco sempre, né, sobremaneira com os meus alunos de gestão de políticas públicas, eu pergunto a eles, seria a Bíblia? E alguns giramos de, e o Corão? E a Torá? E os livros sagrados? Eles estão fora? Então, realmente, o que pode nos unificar nesse país se não é o ordenamento jurídico e sobremaneira a Constituição e o conjunto normativo que está estabelecido? Qual é o grande problema? O grande problema começa lá no artigo 205 da Constituição, quando a Constituição estabelece três objetivos do ensino formal. O primeiro, o desenvolvimento da personalidade. O segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E terceiro, o preparo para o mundo do trabalho. Se nós pensarmos a mediação e a arbitragem, ela está diretamente envolvida com todos eles e nós vamos ver que na nossa formação nós não temos quase nada ou nada relacionado. Sequer a noção de que nós estamos todo o tempo desenvolvendo a nossa personalidade. Nós viemos aqui numa quinta-feira, às 17 horas, 18 horas, por quê? Porque nós estamos aprendendo. E porque nós não temos aquela concepção mal interpretada do Piaget, dizendo que não, a personalidade se forme até oito, nove anos e depois acabou, quer dizer, não tem mais jeito. Não, nós estamos aqui, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo a nossa personalidade. Essa é a primeira questão. Segundo, estamos também nos preparando para o exercício da cidadania. Porque o que é a cidadania dos modernos, senão a noção de direitos e obrigações? E quem nos ensina isto? Como nós desenvolvemos isso? E terceiro, sim, a preparação para o mundo do trabalho. Então, sim, eu me preocupo e me pergunto sempre o que nos unifica nesse país. E me perguntando o que nos unifica no país, querendo chegar aí ao que a doutora Ângela chamava de era do consensualismo. E eu lembrava que, quando ouvi a fala da doutora Ângela, lembrava do Habermans, que é exatamente a ideia de uma razão comunicacional que, entre nós, efetivamente, nunca se estabeleceu. Porque, desde sempre, sobremaneira, nós, nos cursos jurídicos, apostamos no conflito. Nós não apostamos no consenso. Nós não apostamos no que nos unifica. Nós não apostamos na razoabilidade. Nós não apostamos, portanto, na nossa própria racionalidade. Nós continuamos imaginando que o Estado há de resolver tudo. E que a sociedade civil é o mero protagonista dessa história. Bom, infelizmente, a história nos conduziu, dado esse modelo, a uma posição insustentável. E, por isso, estamos todos aqui chamados à responsabilidade para que pensemos sobre esse tema à luz dessa nova legislação, que também envolve a administração pública sobremaneira diante desses dados e indicadores que temos. Muito bem. Mas, então, lá no fundo, do que é que nós estamos falando? Estamos falando, em primeiro lugar, de um Estado democrático de direito. E, para que nós possamos falar de um verdadeiro Estado democrático de direito, lembrando aí o canotilho, dizendo quando ele chama a atenção de que nós, aqui no Brasil, fizemos de novo a passagem pelo alto. Ele usa aí um termo do Antônio Gramsci, mas ele fala a passagem pelo alto. Ou seja, nós passamos de um Estado de direito para um Estado democrático de direito. Mas, se nós formos ver na base da nossa legislação, no direito administrativo, no direito financeiro, ela é toda estribada, alicerçada na Constituição de 67 e 69. Então, efetivamente, nós não chegamos a um Estado democrático de direito de fato. E esta é a grande questão, por isso que, ainda hoje, a ideia da indisponibilidade do interesse público sobre o privado, que é o que continua segurando, do ponto de vista doutrinário, toda essa discussão que nós todos aqui fazemos força para que avance, ela se apega a um conceito de indisponibilidade do interesse público e, sobremaneira, a um princípio implícito do direito administrativo, que, do meu ponto de vista, é a grande maldição do direito administrativo nacional, que é a velha lógica de imaginarmos que a supremacia do interesse público, ela está naturalmente nas mãos do agente do Estado que detém competência para a tomada de decisão diante de um determinado conflito. E não aparece como resultado de uma relação jurídica administrativa que deve se estabelecer com garantias de direito contraditório, ampla defesa devido ao processo legal, as garantias fundamentais do artigo 5º, que todos nós conhecemos. Então, lá no fundo, esse é o pano de fundo que continua sendo a grande pedra no sapato. Ah, mas o interesse público. E aí, quando nós nos aproximamos concretamente dessa discussão, nós temos que entender primeiro, claramente, quem tem competência para fazer o quê? E a doutora Anzinger chamava a atenção sobre isso. Quer dizer, o critério competência para nós, nesta relação com a administração pública, é fundamental. Identificarmos quem tem competência, em que medida se tem essa competência para operar com essa nova legislação. E lembrando que competência é irrenunciável. Lembrando também, como premissa, o que pensamos sobre a arbitragem, os três elementos clássicos da arbitragem. O contexto institucional, voluntário ou obrigatório. Pensamos também no estilo do mediador. E aí, vossas senhorias conhecerão isso da prática muito melhor do que eu. E vamos lembrar também do desenho normativo. E aqui me parece que se engendra uma coisa muito importante, que é quando nós pensamos nesse modelo educativo, que a arbitragem e a mediação permitem. Ou seja, fazer as partes com o tempo necessário, compreenderem a matéria, compreenderem o problema, compreenderem o que está em jogo, para que elas possam melhor resolverem-se em primeiro lugar, para então darem o segundo passo, que é buscarem a conciliação, buscarem a melhor saída, buscarem o melhor caminho. Eu estou convencido, do ponto de vista prático, que nós temos necessariamente que avançar. Outro dia, eu me deparava com uma administração pública na casa de 100 mil habitantes. Essa administração pública possui quase 12 mil processos judiciais. Quando eu comparei o número de abstinência na hora do voto, eu chego ao indicador parecido. E eu imediatamente correlacionei por quê? Porque um sujeito que disputa, litiga contra a administração pública, ele litiga contra qualquer agente público, agente político. E a administração pública é, por si só, inimiga natural dele, pouco importa quem seja o gestor de plantão, quem ocupe a posição, quem seja o agente competente para o caso concreto. Então, eu correlacionei. Perguntando aos procuradores municipais, depois ouviremos o doutor Mourão, é a visão muito interessante, eu perguntava, escuta, o que legitima isso? São honorários? Porque deve ter uma justificativa para isso, uma razão para isso. Eu sou um professor, a minha função é provocar. A minha função é provocar. Esta é a minha função. Porque se é para aplaudir, e obviamente que me torna um bom maldito por isto, mas não há problema, é assim, são as opções da vida. Então, eu faço, a força é provocar. Então, eu paro e pergunto. Eu digo, bom, se uma administração pública tem 10% da sua população demandando contra a administração pública municipal, isso nos dá um diagnóstico de como nós estamos levando a administração pública a uma deslegitimação dobrada, porque a política por si só já é mal vista. E aí, quando você tem que deparar instrumentalmente com a administração pública, tendo a administração pública uma série de prerrogativas para a contestação, todas as vantagens da administração pública em juízo, a população, para além da condição hipossuficiente, na maioria das vezes, ela realmente, quando ela chega diante da administração pública, ela chega sempre numa posição inferior. O cidadão, quando aparece na administração pública, ele aparece como sujeito passivo da obrigação. Isso é muito triste no Estado Democrático de Direito. Em algum momento, nós teremos que superar esse diálogo. Mas, quando eu chego perto dessa administração pública, no caso específico, e analiso a comissão de licitação e converso com os membros da comissão de licitação, eu vejo o quão pouco sabem eles e a total incapacidade deles, por mais espírito público que tenham, de efetivamente conhecerem dos objetos que estão sendo licitados e de poder juntar as partes para que realmente a gente possa encontrar a melhor proposta para a administração pública. Vejam, estou apontando e estou intuindo que nós caminharemos com mediação e arbitragem para o próprio processo de licitação. Do meu ponto de vista, não é a Lei 866 que é o problema. Do meu ponto de vista, é exatamente encontrar novas formas transparentes com responsabilidade fiscal, porque responsabilidade fiscal é a ação planejada e transparente que previne riscos e corrige desvios. Artigo 1º da Lei Complementar 101, só isso. Se nós cumprirmos isso, ou à medida que compramos isso, nós todos teremos muito mais transparência. E aí a nossa vovó já lembrava bem, não há melhor alvejante do que a luz do sol. E é isso, é transparência que nós precisamos. E precisamos também o reconhecimento dos agentes públicos sobre, lembrando aqui Boaventura de Sousa Santos, se todo conhecimento é um autoconhecimento, então todo desconhecimento é o quê? É um autodesconhecimento. E é necessário que a administração pública entenda o seu autodesconhecimento, entenda a sua incapacidade de lidar com a pluralidade de objetos que são tratados dentro de processos licitatórios sobremanê e que precisam de um olhar atento e que, me parecem, podem ter, a partir dessa nova introdução na legislação, da arbitragem, o envolvimento da administração pública, um avanço significativo para que a gente possa caminhar aí. Eu vou concluindo, chamando atenção nos dados do IPEA, que cada processo judicial custa, em média, isso é um dado de 2009, R$ 4.360,00 em processo de execução fiscal. Esses processos, por exemplo, desse município que rapidamente comento, e eu vou perguntar à procuradoria do município, e eles me dizem, doutor, dos 12 mil processos, mais de 10 mil são execuções fiscais com menos de R$ 10 mil. Ora, se eu tenho uma execução fiscal com menos de R$ 10 mil e só o custo operacional, sem contar as partes, procuradores ou advogados, custa isso, é razoável que eu possa partir de um dado técnico e científico e possa consensuar de que a metade da dívida é alívio para a administração pública, é alívio para que os procuradores possam se dedicarem à melhoria da administração pública, à inovação na gestão de políticas públicas e à efetivação da gestão de políticas públicas. Por quê? Porque eu, entre parênteses, separo o que é política do que é política pública do que é gestão de políticas públicas. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, eu só terei a mediação e a arbitragem como uma política pública, não só por força desta lei que já existe, mas eu só terei estas medidas quando eu tiver programas orçamentários, garantindo dotação orçamentária e infraestrutura, e aí sim a criação das câmaras, por exemplo, então sim eu tenho a possibilidade da política pública ser implementada. A demais é conversa, é bom para a filosofia, mas não ajuda no mundo real, no mundo dos fatos. Então pensemos sobre esses dados, pensemos que as execuções fiscais, diferente dos 70% da média do representamento nacional, as execuções fiscais chegam a 91,9% de represamento, então execução fiscal é aí um flagrante, uma intervenção flagrante necessária. A própria questão de nós pensarmos nos modelos de protesto, há que se avançar necessariamente nesta matéria, temos que discutir se vale a pena, até quando nós sustentaremos que não se proteste um determinado título, até para que realmente as partes venham com o espírito público realmente para uma conciliação e um acordo. Me chamou a atenção uma decisão recente, o doutor Marco Antônio partilhou, e ela leva em consideração um caso recente agora de Itu. Eu posso citar, porque é um dado de processo, um processo explícito, é uma decisão agora de abril, do mês de abril, confirmada pelo Tribunal de Justiça. Então, o caminho mostra claramente, quer dizer, se nós temos ainda alguma resistência em relação à doutrina, e essa resistência continua apegada a velhos dogmas, sobremaneira dogmas do direito administrativo, que é um dos campos mais atrasados do direito do nosso país, nós estamos extremamente atrasados, se nós pensarmos em superar esse dogma de que a supremacia do interesse público ou que o interesse público pertence ao agente político ou ao servidor público, não. O interesse público aparece na relação jurídica, ele não é um a priori de nenhuma parte, porque o cidadão, quando procura a administração pública ou quando vai judicialmente buscar o seu direito, ele está, o quê? Levando ao judiciário o interesse público. O cidadão é portador do interesse público. Não é o servidor público por um concurso ou o agente político pelo voto que simplesmente passa a ser o detentor. O interesse público nos pertence. O Estado só existe porque nós todos temos interesse público. Ou seja, todos nós comungamos que precisamos do Estado para sobreviver. Essa decisão é muito interessante, por quê? Porque, primeiro, ela coloca em jogo, o que está em jogo são as regras que limitam a concessão de medida de cognição sumária contra o poder público. Então, nós estamos discutindo aqui duas leis. A Lei 8.437, de 92, que é exatamente esta que trata da matéria processual, de cognição sumária, de medidas contra a administração pública. E a Lei 9703, de 96, que foi, então, emendada, como eu disse, pela Lei 13.129, de 2015. O que há aí? O que há aí é uma decisão judicial e o tribunal confirmando isso, que é, sim, uma colisão de normas aqui e há uma ponderação. E, na ponderação, a decisão do juiz singular e depois confirmado pelo Tribunal de Justiça, é que, sim, que o judiciário serve como medida de apoio que supera as divergências. Por quê? Porque, nesse caso concreto, o que se discutiu foram exatamente cláusulas arbitrárias ou cláusulas arbitrárias vazias. Veja, havia uma cláusula arbitral numa relação entre uma sociedade anônima, uma empresa concessionária, e o poder público. E essa cláusula era uma cláusula aberta, mas ela estava clausurada. O que houve? Quando houve o conflito, quando se registrou o conflito, uma das partes demandou ao juízo que o juízo se manifestasse. A outra parte, ao invés de, na contestação, observar o que estava sendo discutido, contestou simplesmente com perdas e danos e com outros elementos estranhos ao processo. E aí, exatamente, perdeu a oportunidade, nesse momento, de contestar o árbitro ou de contestar a instituição arbitral. Então, vejam, tem uma série de elementos aí que mostram, cada vez mais, que o judiciário, sim, vem caminhando uníssono e a diretriz nacional do CNJ é essa para a mediação, para a arbitragem, porque não há outra solução possível. E aqui, o nosso próprio Tribunal de Justiça, e os nossos juízos singulares têm, sim, caminhado nessa direção. E aí, aparece o quê? Aparece também nessa decisão a questão da licitação, ou seja, acaba sendo um caso de inexigibilidade, fruto do artigo 25, inciso 2, da Constituição, que é a contratação direta por singularidade do objeto, notório saber, e é exatamente por aí com esse argumento que o próprio judiciário afasta a necessidade de licitar o juiz ou a instituição arbitral. Ou seja, ela é discricionária, composta as câmaras, ela acaba sendo discricionária. E, obviamente, que o que o tribunal reforça é exatamente que ela seja sempre ou preferencialmente institucional, e não uma mediação ad hoc. Se ela for ad hoc, que ela seja devidamente fundamentada. Então, isso nos coloca um pouco no cenário como mediadores, como nós, mediadores, futuros mediadores, mediadores da ativa, que começam a observar a necessidade e a importância do vosso trabalho nesse campo da administração pública, do direito público, e do campo público como um todo, pode permitir como janela de oportunidade. Eu fico por aqui, espero de alguma forma ter ajudado a olhar esse objeto, e com toda humildade me coloco à disposição para debatermos e conversarmos sobre o tema. Obrigado. Obrigado.